Este acidente foi registrado na noite desta quarta-feira na BR-373, próximo ao trevo de acesso ao município de Mangueirinha. A forte colisão envolveu três veículos. Informações dão conta que um corcel acessou a rodovia em baixa velocidade, o que obrigou a Ford Ranger a realizar uma manobra de desvio quando bateu forte no caminhão. O motorista da caminhonete foi socorrido pelo SAMU com suspeita de fratura no fêmur. Passageira da Ranger não se feriu. Nos demais veículos, ninguém ficou ferido. Corpo de Bombeiros também atuou nesta ocorrência.